Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de Os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres, através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi Salomão, um homem de sabedoria. Numa Distribuição, Works Editora, Salomão, um homem de sabedoria. Um episódio do Velho Testamento. Versão Brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Davi, rei de Israel, reinara por muitos anos e Deus o abençoara com grande glória e riquezas. Mas agora que ele já estava velho, era hora de outra pessoa assumir o trono. Um dos filhos de Davi, Adonias, era tão ávido por poder que ele já tentara se declarar rei. Quando Davi soube disto pela sua mulher, Bate-seba, e por Natan, o profeta, ele sabia que era hora de nomear o próximo rei. Vive o Senhor! E lhe jurei quando eu disse, Salomão, seu filho será rei depois de mim. Assim o farei no dia de hoje. Tomem consigo os meus servos. Façam Salomão, o meu filho, montar na minha mula. Façam descer a Gion. Lá façam Zadok, o sacerdote, e Natan, o profeta, um gelo rei sobre Israel. E assim Salomão, o filho mais novo de Davi, foi ungido rei sobre toda a terra de Israel. E todo o povo festejou, tocando trombetas e gritando, Viva o rei Salomão! Com o seu filho seguramente no trono, Davi estava feliz e pronto para morrer. Mas antes ele reuniu os anciãos de Israel, os seus nobres e oficiais, para falar de um sonho querido dele. Um sonho muito antigo. Eu havia planejado edificar um templo, onde a arca do conserto pudesse descansar. Eu estava pronto para edificá-lo. Mas Deus me disse, Tu não edificarás uma casa ao meu nome, porque tu és um guerreiro e derramaste sangue. Ele disse, É o teu filho Salomão que edificará uma casa ao meu nome. E você, Salomão, meu filho, aprende a conhecer o Deus do seu pai e o serve com todo o seu coração e com uma mente disposta, porque o Senhor busca todos os corações e conhece tudo o que pensamos e planejamos. E se procurar por ele, ele o fará encontrá-lo. Mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Seja cauteloso. O Senhor o escolheu para edificar um templo. Seja forte e o edifica. Então, Davi deu a Salomão os esboços que foram desenhados para o templo em Jerusalém, e Salomão fielmente prometeu executar os planos. E dos seus próprios tesouros, Davi deu grandes quantidades de ouro e prata para a construção do templo. Seguindo o seu exemplo, as pessoas também deram presentes para o templo. e Davi se alegrou, porque o seu maior desejo logo se realizaria. Senhor, dá ao meu filho Salomão um coração fiel, para que ele viva segundo a tua palavra e edifique um templo para o qual eu tenho feito preparações. Assim começou o reino do rei Salomão. Salomão amou o Senhor e obedeceu aos seus mandamentos como Davi o fez. E ele ofereceu um grande sacrifício em Gibeon para pedir que Deus abençoasse o seu reino. Naquela noite, enquanto Salomão dormia, Deus falou com ele em um sonho, dizendo, Pede o que quiseres que te dê. Em vez de pedir grande glória, riquezas e poder, Salomão pediu ao Senhor. Senhor, Tu me fizeste rei no lugar do meu pai, mesmo eu ainda sendo muito jovem. Quem pode reinar sobre essa grande nação sem a Tua ajuda? Dá-me, pois, sabedoria e entendimento para reinar sobre o Teu povo, para que eu possa diferenciar entre o bem e o mal. Deus ficou tão satisfeito com o pedido de Salomão que ele lhe prometeu dar não apenas a sabedoria que ele pedira, mas também riquezas, glória e uma vida longa. Fiel à sua palavra, Deus abençoou Salomão com sabedoria. Um teste dessa sabedoria surgiu logo quando duas mulheres apareceram diante do rei. As duas mulheres viviam na mesma casa e cada uma teve um filho, mas um filho morrera durante a noite. E agora, as duas mães reivindicavam a criança que ainda estava viva. Era um problema intrigante, mas Salomão imediatamente soube o que fazer. Traga uma espada. Dividam a criança em duas partes e deem metade a uma e metade a outra. Ah, meu senhor, dele a criança, mas de modo algum a mate. A criança não será nem minha, nem sua. de vida. Dê a criança viva à primeira mulher. Ela é a mãe. Quando as pessoas souberam como o rei havia resolvido o caso, elas o respeitaram e perceberam que Deus lhe havia dado grande sabedoria. A sabedoria de Salomão era realmente notável. Mais sábio do que todas as outras pessoas da sua época, ele disse muitos provérbios. Palavras de eterna sabedoria que vinham de Deus e que continuam até os dias de hoje. A sabedoria é a coisa principal. Adquira, pois, a sabedoria. E com tudo o que possui, adquira o conhecimento. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se maranhe no seu próprio entendimento. reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio a seus próprios olhos. Tema o Senhor e aparte-se do mal. Mas a sua fama e prosperidade não fizeram com que Salomão esquecesse a promessa que ele fizera ao seu pai. E agora que havia paz na terra de Israel, os seus pensamentos se voltaram para a construção do templo. Seu primeiro passo foi escrever para o rei de Tiro, um amigo que poderia fornecer madeira de cedro do Líbano. Eu tenciono edificar um templo à glória do Senhor, meu Deus, que disse ao meu pai, Davi, teu filho, que porei no teu trono depois de ti, edificará uma casa ao meu nome. Pois agora, dê a ordem aos seus servos que cortem cedros do Líbano para mim, e os meus servos ajudarão. Eu pagarei pelos seus servos. Salomão estava certo de que Irão, rei de Tiro, que fora amigo do seu pai, atenderia ao seu pedido e que a construção do templo começaria em breve. Havia muito trabalho a ser feito. Tinham que cortar árvores e descê-las pela costa do Mediterrâneo para um lugar onde seriam cortadas em tábuas. Pedras tinham que ser cortadas para o alicerce do templo. Salomão ordenou que fossem cortadas no tamanho certo antes de serem levadas para Jerusalém. O trabalho continuou por sete anos e Salomão pessoalmente conduziu a construção do templo para garantir que tudo saísse como seu pai tinha planejado, até as gravuras nas paredes do templo e os vasos de ouro que seriam usados no templo. Quando tudo estava pronto, a arca do concerto foi trazida para o templo com o rei Salomão e o povo indo à frente dela. Sacerdotes e os levitas seguiram e todo o povo teceu louvores a Deus porque o grande templo estava finalmente pronto. Depois de a arca do concerto ter sido colocada no seu lugar dentro do templo, a glória do Senhor envolveu o templo numa nuvem e Salomão em frente de todo o povo dedicou o templo com uma oração solene. Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus ou mesmo na terra. Que guardas o concerto e a beneficência a teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti. Mas, em verdade, habitaria Deus na terra? Sim, os céus, o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos este templo que eu edifiquei. Salomão estava dizendo uma grande verdade, que a presença de Deus iluminava todas as coisas, pois Deus está em todo lugar. Mesmo assim, Salomão pediu para que Deus fizesse do templo a sua moradia e que ele ouvisse as preces de todos que lá orariam por perdão. E quando Salomão terminou a sua oração, ele falou para o povo. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel. Nenhuma só palavra de todas as suas boas promessas falhou. O Senhor, nosso Deus, esteja conosco, como esteve com nossos pais. Não nos deixe e não nos desampare, e sim enche os nossos corações de amor, para que andemos em seus caminhos e guardemos os seus mandamentos. E quando Salomão acabou de abençoar o povo, eles ofereceram muitos sacrifícios, festejaram 14 dias felizes por o Senhor ter sido tão bom com o seu povo. Os anos se passaram e a fama do rei Salomão se espalhou até mesmo em Sabá, na Arábia. A rainha de Sabá decidiu ver por ela mesma se esse rei de Israel era tão sábio como as pessoas diziam que era, e assim ela viajou 2.200 quilômetros para visitá-lo. Quando a rainha chegou ao palácio de Salomão, viu o lindo templo e ouviu as respostas do rei a todas as suas perguntas, ela estava convencida de que a sabedoria e as riquezas de Salomão eram ainda maiores do que ela ouvira dizer. Bendito seja o Senhor, seu Deus, a quem agradou e que o colocou no trono de Israel. Porque o Senhor ama Israel, ele o estabeleceu rei para que fizesse o que é justo e certo. E foi assim que um visitante de uma terra distante viu que a grande sabedoria de Salomão vinha da bênção do Senhor Deus. Salomão foi feliz enquanto ele andou nos caminhos do Senhor. Mas houve um tempo na sua velhice em que ele se afastou do Senhor, seu Deus, e ele fez acordos com soberanos estrangeiros que não adoravam o único Deus verdadeiro. Ele até se casou com as suas filhas e teve muitas mulheres. E essas mulheres pagãs persuadiram Salomão a construir altares para os seus ídolos. Isso enfureceu o Senhor e por fim trouxe a punição de Deus sobre Salomão e o seu povo. E assim as palavras que Deus falara através de Moisés, o primeiro líder de Israel, se realizaram. hoje exponho diante de vós uma bênção e uma maldição. Uma bênção se fizerdes o que eu mandar, mas uma maldição se não ouvirdes o Senhor vosso Deus. A Bíblia 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 Legenda Adriana Zanotto